27 hospitais do estado do Rio Grande do Sul receberão sistemas fotovoltaicos instalados pela HCC Energia Solar de Ibirubá. Quem fala mais sobre o assunto é Luiz Henrique Ribeiro, da RGE Grupo CPFL Energia, que fez a contratação e o contato com a empresa Ibirubense. Esse projeto, na verdade, é um investimento que o grupo tem que investir em projetos de eficiência energética, que vão desde aquecedores solares, eficiência de lâmpadas, troca de lâmpadas, e até usinas solares. Então, hoje, a gente está aqui para conhecer a HCC, que vai realizar essa parceria com a gente na montagem dessas usinas solares, nessas localidades, e o projeto constitui essa etapa, sim, de instalações solares de sistemas fotovoltaicos. Boa tarde, Andrei, boa tarde, ouvintes e telespectadores da Rádio Cidade. Prazer estar aqui com o Luiz, nosso parceiro da CPFL Soluções. É um projeto interessante, né, que a HCC veio buscar junto com a CPFL, né, a gente já faz bons anos que a gente trabalha, vários anos que a gente trabalha com o grupo CPFL, que é o maior grupo de empresas de energia do mundo, né, da State Grid. A gente trabalha hoje para a Rejeta encontrar essa engenharia com eles, e agora a gente está formando essa nova parceria para instalar esses 27 sistemas aqui no estado do Rio Grande do Sul, localizados nas regiões noroeste e serra, né, em 27 hospitais. Um programa, um trabalho bem interessante que busca, né, algo de benefício para a própria comunidade, onde cada sistema, em média, que vai ser instalado nos hospitais, são de 75 kW, pico, que dá uma rentabilidade de até 8 mil reais de diminuição de valores em sua conta de energia. Então, tudo esse valor vai poder ser reinvestido em investimentos internos hospitais, infraestrutura e melhoramento de atendimento, onde que vai beneficiar toda a comunidade do seu município e região. Os hospitais deixam, né, de pagar uma fatura tão alta, né, de energia, né, e isso acaba aqui diminuindo, né, essa dívida, né, então eles conseguem ter retorno desse investimento, né. Então, é como ele comentou, né, pode ser aplicado esse valor, né, em melhoria de atendimento, infraestrutura do próprio hospital. Hoje, a HCC, ela está com 25 franquias, né, distribuídas em todo o Brasil. A maioria das franquias são aqui no Rio Grande do Sul, mas com expansão muito grande no Centro-Oeste, em São Paulo e Nordeste, né. Então, a gente tem hoje a nossa base operacional aqui, matriz em Birubá, mas a gente distribui, então, com o setor, né, com essa nossa expertise de franquia para todo o Brasil. Bom, é, isso é um programa interno, né, da própria concessionária, né, do grupo CPFL, que, então, são definições internas deles, né, esperamos que, com certeza, traga aqui para a nossa região esse benefício, que a HCC possa instalar e trazer esse benefício aqui para a nossa comunidade e região. Com certeza, é muito prazeroso, né, para a gente trabalhar num projeto, né, que tem esse braço social também, né, então, para nós é um prazer estar atuando. Com certeza, com certeza, né, esse não é o primeiro e nem vai ser o último, né, então, tem muito trabalho e muito hospital para ser atendido ainda. E uma última pergunta. É, a gente busca, né, os parceiros que conseguem aí estar lado a lado com a gente, né, na questões, né, de segurança, principalmente, né, a gente sabe que os trabalhos aí, eles envolvem um certo risco, né, são trabalhos em altura, com circuitos energizados, então, a gente busca, né, os parceiros que conseguem atender as nossas expectativas, né, nesse quesito também. É, também é muito prazeroso para a HCC, né, então, fazer parte desse projeto, porque a CPFL buscou algo diferente, né, porque, que nem o Luiz comentou, poderia investir em outras situações, mas eles estão trazendo benefício para a comunidade num todo, né, então, isso tu melhora a saúde, melhora a qualidade de vida, melhora toda uma performance a nível, a nível regional, comunitário e regional. Então, para nós também, a gente está contribuindo junto com a CPFL, é importante, um grande grupo, uma grande empresa a nível mundial, né, que só tende também a engrandecer o nome da nossa empresa com esse privilégio de poder trabalhar com isso. A gente teve essa notícia, né, até nesse mês, nos surpreendeu também, né, André, porque dentro de um ano que nem foi esse ano, que é um ano difícil, foi um ano difícil para todo mundo, né, a gente teve as nossas dificuldades também, três, quatro meses ali, como todas as outras empresas a nível nacional tiveram, mas com muito trabalho, muito esforço, dedicação de todos os nossos colaboradores, todas as nossas equipes, né, que a gente tem, a gente não deixou a peteca cair, vamos dizer assim, na real situação, conseguimos alavancar tudo que nós planejamos para 2020, 2020, tivemos ainda um crescimento exponencial de até 30% do nosso faturamento, né, no ano 2020, e estamos com muita expectativa para 2021, né, uma expansão de 60% da empresa, né, de aumento de 60% da empresa, queremos fechar o ano de 2021 com 40 franquias em todo o Brasil, né, tem muitos investimentos aí a nível, a nível nacional, projetos importantes que a gente está desenvolvendo dentro da empresa, de reestruturação, de marketing, de potencialização de franquias, né, então isso é tudo um trabalho que a gente vem buscando, planejando, né, de muitos anos, a empresa não nasceu ontem, é uma empresa de mais de 15 anos de mercado, né, e o que a gente busca sempre é trazer satisfação do nosso cliente, né, trazer um sistema de qualidade, um sistema de que tu está entregando uma venda de produção de energia, onde o cliente vai ter aquela certeza que ele vai receber aquilo, né, e vai ter o seu respaldo técnico e pós-venda quando necessitar. Então, esse é o nosso objetivo a nível nacional, né, contribuir com a sustentabilidade, e contribuir com a eficiência energética para a gente conseguir cada vez mais ter uma liberdade energética em todo o Brasil. para a gente conseguir cada vez mais ter uma liberdade energética em todo o Brasil. E aí Amém.